Te conheci através daquela propaganda da GVT, hashtag conta comigo. Bom, da mesma forma que eu te conheci por esse mundo virtual, eu quero deixar aqui, Larusso, a minha apresentação virtual aqui pra você, aqui no jardim da casa da minha avó, que é a, entre aspas, minha... Opa, quase derrubei o celular. Minha vida real. Mas, pô, bacana o teu trabalho, respeito muito e fico honrado de ter levantado esse questionamento novamente pra quem escreve todo dia, porque, sei lá, eu também gosto de escrever, escrevo, não publico muita coisa, né, mas pretendo um dia publicar. A gente pode depois bater um papo, combinar um café e, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e fica aí minha apresentação. Valeu! O mundo real convergindo com o mundo virtual é um negócio muito louco hoje em dia. Doideira demais. Essa relação tempo-espaço perde um pouco o sentido. Eu tô aqui agora e daqui a pouco eu tô na internet, online, o tempo todo. Você quer um feedback aí, né? O teu blog acabou me incentivando a dar início, assim, meio antes da hora, porque eu sentia um pouco isso quando eu tinha meu canal no YouTube, já fazia muitos anos, aí eu lancei aquele Papai de Primeira Viagem, baseado naquele texto, feito é melhor que perfeito, né?